Música Boa noite. Prefeitura de Santos e Marinha do Brasil firma um convênio para a fiscalização dos esportes aquáticos nas praias da cidade. O objetivo é prevenir acidentes, como o que matou uma menina de 3 anos no ano passado em Bertioga. A parceria foi feita para aumentar a fiscalização do tráfego de embarcações nas praias. A ideia é fazer o trabalho durante todo o ano e não somente no verão. 40 guardas já foram capacitados e preparados para essas novas atividades que serão desenvolvidas pela guarda. Essa foi a possibilidade que o convênio nos deu. E agora nós vamos avançar e na medida das necessidades o convênio está aberto para capacitar novos profissionais da guarda. Outra novidade já para o verão é que a guarda municipal vai poder contar com motos aquáticas. Três equipamentos vão ser comprados pela prefeitura. Tudo isso para que a gente possa fiscalizar a parte do mar de competência da cidade de Santos. E um ordenamento que é feito pelo município, dizem assim, nessa praia aqui, nesse pedaço, nesse trecho aqui, podem banistas. Em outro, podem práticas de esportes aquáticos. Esse ordenamento é muito importante. E também a fiscalização e a orientação das pessoas que vão ali para o seu lazer, que é legítimo, é justo e deve até ser incentivado. Atualmente, a fiscalização é feita somente pela Capitania dos Portos. Para o vice-almirante da Marinha, a intenção é evitar acidentes, como o de fevereiro do ano passado, quando Graziele Lames Almeida, que visitava a praia pela primeira vez, foi atingida por uma moto aquática em Bertioga. O veículo era pilotado por um adolescente de 14 anos e a criança morreu. Quase 5 mil pessoas utilizam diariamente a travessia por catraias entre o centro de Santos e Vicente de Carvalho, em Guarujá. Muitas delas reclamam das condições do terminal no lado Santista. É catraia que vem, que vai. Por dia, são cerca de 5 mil usuários. Satisfeitos? Passa mais de meia hora aqui para pegar uma catraia. As catraias ficam tudo ali e não vêm. Ficam esperando tumultuar aqui para depois vir. Não é só Tiago que reclama, não. Quem é obrigado a usar o serviço todo dia convive com banheiros assim, sem qualquer estrutura, fechados. A cobertura do terminal também não dá proteção. Hoje o dia está ensolarado, mas quando chove... Você fica ali debaixo, quando está chovendo, você se molha toda. Não está legal esse terminal, tem que arrumar mesmo. Está precisando arrumar e ir rápido, viu? Quando molha, se você ficar filmando aqui, vocês veem gente caindo nessa catraia aí. Além disso, o lodo, toma conta, está acumulado na margem e o cheiro incomoda. Deveriam cuidar mais dessa parte, né? Fazer uma limpeza, uma dragagem, para estar podendo eliminar esse mau cheiro, principalmente na parte do túnel. Isso aí eliminaria e ajudaria bastante, né? Este vereador tenta algumas melhorias. A dragagem do canal é uma delas, porque quer também incentivar o turismo no local. Acho que nós podíamos ter aqui uma catraia, né? Que saísse aqui em parceria com o Birogo, de Santos, os hotéis e fizesse a visita, né? Se fosse a Ilha de Ana, Monte Cabrão, enfim. Acho que também pode ser explorado por turismo, né? Mas tem que ir adequado, gente, que está muito difícil. Mas enquanto nada é feito, as pessoas vão ter que conviver ainda com a insegurança. Muita gente reclama, não está nada bom. Ali você pode ver, ó, fica mendigo, tudo quebrado ali, uma sujeira. Com certeza é um risco enorme. Gente, maloqueiro, é o que mais dá mau cheiro, então. É o que mais tem aqui. No meio de nota, a Prefeitura de Santos admite que as obras de revitalização do terminal das Catraias foram paralisadas no ano passado. Promete que serão retomadas esta semana com a reforma dos banheiros e a cobertura do local. Diz ainda que os serviços de limpeza e desassoreamento do atracadouro estão sendo executados. O término das obras está previsto para o mês que vem. A CETESB divulgou o relatório de qualidade da água do mar em 2012. Pertioga, Santos e Praia Grande tiveram melhora na qualidade da água. Já em Itanhaém, Peruíbe e Guarujá, algumas praias ficaram impróprias. Areia limpa, água cristalina. Boas. Eu gosto bastante. A qualidade das praias da região tem apresentado melhora, segundo o relatório da CETESB. Pesquisa feita durante todo o ano passado apontou que aquelas praias classificadas como péssimas caíram de 28% para 13%. E não só isso. Seis cidades apresentaram melhora, entre elas Bertioga, Santos e Praia Grande. Mas outras três tiveram queda na qualidade e é aí que entram Itanhaém, Peruíbe e aqui em Guarujá. O destaque foi para a praia do Perequê, que é composta praticamente de pescadores. E um trecho da enseada, que não é difícil encontrar esgoto assim, a céu aberto. Você vê aqui o esgoto saindo aqui no mar. Então falta infraestrutura, né? Acho que deixa a desejar, né? A prefeitura trabalha para reverter a pesquisa. Atualmente, a Praia do Tombo tem o selo de bandeira azul, que é um certificado de qualidade ambiental, já por três vezes consecutivas. A intenção é estender isso também para a Praia do Guaiúba. Para isso, a Sabesp começou um trabalho para inibir as ligações clandestinas de esgoto. A administração defende que a maneira de se fazer a pesquisa de balneabilidade da CETESB deve ser revista. As amostras da CETESB são feitas todos os domingos, pela manhã. Se esse domingo estiver chuvoso, ou anteriormente a esse domingo, um dia anterior, estiver chuvoso, ela vai pegar a poluição difusa. Ou seja, aquela poluição que não vem de rede de esgoto. É um critério estatístico, e se nesse dia ele der ruim, as três semanas consecutivas, embora ela esteja excelente, eles vão considerar como ruim. Desde o início do mês, a Prefeitura de Santos realiza reforma no mercado do peixe, na ponta da praia. As obras devem terminar em quatro meses. Durante esse período, o local não será fechado. A área administrativa do mercado do peixe é o primeiro espaço a receber intervenções. Serão construídos dois vestiários. O anexo que abriga copa, cozinha e toalete, ganhará um banheiro com acessibilidade. A praça também será reurbanizada. Essa é a primeira fase da obra, orçada em 827 mil reais. Os boxes que conservam as mesmas características de 1982, época da inauguração, também serão modernizados. As mesas onde o pescado fica exposto serão de inox e terão um sistema de escoamento de água. A gente vai estar implantando uma caixa de separação de gordura, que hoje não existe. A questão de cheiro também vai estar tendo uma melhoria significativa. A questão do gotejamento das atuais bancadas, tudo isso vai estar sendo resolvido. A reforma deve ser concluída em quatro meses. Durante as obras, o mercado vai funcionar normalmente. Mesmo assim, alguns comerciantes estão preocupados. Ele confirmou que com 20 dias fazia essa etapa de quatro boxes. São 20 dias sem faturar nada. Sem faturar nada. Então, nós queremos que ele compre com o que ele falou. Em nenhum momento, a área de venda, os boxes ficarão 100% editados, não tendo impacto para os munícipes. E entre eles, os permissionários também estão se adequando. Uma quadrilha formada por oito homens explodiu um caixa eletrônico dentro de um supermercado no madrugada de hoje, no bairro Beira Mar, em São Vicente. O grupo conseguiu fugir com o dinheiro. A polícia não informou a quantia elevada. Já em Guarujá, sete pessoas foram presas na manhã de hoje após a operação da Polícia Civil. Armas, drogas e R$ 10 mil foram encontrados com quatro homens e três mulheres, sendo uma menor de idade. Todos são suspeitos de terem ligação com o tráfico no Morro do Cantagalo, na cidade. No próximo bloco, o esporte destaque no caderno regional. Em dois minutos, todos os detalhes da reta final do Campeonato Paulista. Nós voltamos já. Futebol. O Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. Depois de perder muitos gols contra o Palmeiras, o Peixe sofreu para avançar na competição. Logo aos 12 minutos, o Santos sai na frente. Montijo cobra o escanteio, Neymar bate e Cícero desvia, 1 a 0. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Palmeiras consegue o empate. Souza cruza e Kleber, de cabeça, manda para as redes, 1 a 1. Na decisão por pênaltis, brilha a estrela do goleiro Rafael. Ele defende duas cobranças, uma de Kleber e outra de Leandro. O Santos converteu todas. René Júnior fez o último gol e classificou o Peixe para as semifinais do Paulistão. O alvinegro praiano vai enfrentar o Mogimirim, sábado, às 6h30 da noite, na casa do adversário. Para analisar a classificação do Santos e os demais jogos das quartas e final do Campeonato Paulista, eu converso com o comentarista esportivo Amando Gomes. Amando, boa noite, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Quase que os inúmeros gols perdidos pelo Santos acabaram fazendo falta, não é, Amando? Foram cinco, né, Edirinho? Foram cinco gols perdidos. Nós temos imagem, quando você comenta, Amando, para ver alguns desses lances que foram perdidos. Existem gols que o atleta não faz e tem gols que o atleta perde, né? E ontem foi, anteontem, né, melhor dizendo. O Neymar perdeu gols, né, Amando? Aí o lance do Palmeiras, logo com três minutos, né? Aí começa a perda de gols. Quer ver onde a bola vai parar aí, né? Olha lá, lá na rede, quer ver, olha lá. Tá vendo? Ele dá um tapinha na bola e ela cai na rede, o coleiro Bruno. Aí o gol, né? Aí o gol que o Cícero desvia. Em condição legal, ele faz o gol. Olha lá, quer ver que o Neymar bate e o Cícero desvia com o pé direito. Outra vez, olha lá. Ele pega com o pé direito, o desvio necessário para fazer o gol. Porque a bola ia para fora, né, Amando? Você coloca o pezinho salvador ali. Exatamente, ia para fora, sim. Você vê, aí o Neymar faz uma pizza, né? O Neymar fez uma pizza, ou se você quiser, uma gemada lá. Aí o lance em que há o gol contra do zagueiro Henrique, mas que o árbitro marcou falta do Neymar. Não sei se houve. Olha, uma briga mano a mano ali, mão com mão, mão para cá, mão para lá. De repente, o outro desaba. Desaba, ele deu falta do Neymar. Ao contrário, ele não daria se fosse, né? Aí outro lance do Edu Draceno, olha. Edu Draceno a chuta, o Bruno pega e ela bate na trave ainda. Note bem que é uma pancada. Aí ele não marcou impedimento, entendeu que o jogador não participou da jogada. Aí o Neymar vai perder mais um. Olha lá. Tá vendo? Cara a cara, né? Cara a cara com o goleiro Bruno. Aí o lance em que o Léo salva, o Palmeiras ia empatar o jogo e o Léo salvou. Aí uma pancada forte que passou pelo Rafael. Aí o Neymar dá um tapa na bola, olha lá. Onde ela cai, ele deu. Na rede, por cima. De novo, né? Aí outro lance, o goleiro vai tirar com o pé. Quer ver? O Neymar vem, olha lá. E o Bruno tira. Aí o Montidio perde na sequência. Perdão, o Mirales. O Mirales. Aí o gol. Aí o gol de empate, olha. O Kleber dá um peixinho, né? No meu tempo era um peixinho. Olha lá. Tchuc! Dá um peixinho, faz esse gol de empate. Isso aos 39 do segundo. Faltavam seis minutos para acabar o jogo. O que levou a partida para os pênaltis, né? Levou para os pênaltis. E aí, um dos jogadores que muitas vezes é muito criticado, né? O Rafael acabou fazendo a diferença na classificação do Santos, né? É, tanta gente, você tem razão. Tanta gente perde o Aranha, pede o Aranha, pede o Aranha. E o Rafael ontem pegou dois pênaltis, né? Você vê aí, foi um deles, ele tira com o pé. Pode ver que esse pênalti foi tirar o pé. Você adiantou um pouquinho ali, Amando? Não, não. Ele estava na risca. Aí o lance que o uruguaio Mirales bate, tá certo? Aí o Souza bate para o Palmeiras, faz também. Aí o Cícero bate para o Santos, faz também. E aí o Wesley bate para o Palmeiras, tomou até cartão, faz também. Aí o Montígio bate para o Santos, faz também. Até que o próprio Kleber, que fez o bonito gol de cabeça, né? Lindo gol de cabeça, perdeu. Olha lá, ele telegrafou. E o Rafael fez uma excelente defesa. Aí o Júnior, o René Júnior, faz o gol que decretou o óbito do Palmeiras. O Neymar não precisou cobrar. Muita gente estava com medo até que ele precisasse cobrar o último pênalti. Ele seria o quinto, não foi necessário. Bom, em relação aos outros jogos, o Corinthians goleou a ponte preta, uma partida que muitos acreditavam que seria mais difícil. Mais difícil, é verdade. Não é verdade? Até porque tinha a melhor defesa do campeonato, né? A ponte, mas acabou tomando quatro do Corinthians. Tomou quatro gols, né? Você vê que aí é o lance que o Guerreiro chuta e deu rebote. Então o Romarinho pegou o rebote, fez um a zero. Aí esse lance aqui com o Emerson Sheik, né? Que ele vem pela ponta e quando ele bate, ele faz o gol. Para mim, falha do goleiro. No primeiro e no segundo o gol, né? É, no segundo também. Aí o pênalti que não aconteceu. Você vê que aí é um tranco legal. Olha lá. Veja bem que não há... O zagueiro nem se mexe. O zagueiro parou, né? Na frente do... É um princípio da física. Não ocupar o mesmo espaço, dois corpos distintos, né? Então tinha o zagueiro ali dando... Chegou primeiro, né? Ele deu o pênalti, de qualquer forma. Pênalti cobrado. O Corinthians fez 3 a 0, tá certo? E aí o lance final, né? O Pato consegue debalar a dois jogadores e mais o goleiro, três. Um gol bonito do Pato, né? Um bonito gol. Quarto gol. Deveria ser titular já, você não acha? Eu acho que sim. Muita birra também do técnico segurar uma pessoa que custou 40 milhões... 40 milhões, né? E botar no banco, né? Para deixar no banco, precisa ter coragem. É verdade. Bom, o Mogi, que é o próximo adversário do Santos, que já vinha fazendo uma grande campanha... Re-editou, né? 6 a 0 do Botafogo, foi um exagero até, não foi? É, mas aí teve um problema, sabe, Nino, é que no primeiro tempo o Botafogo perdeu um jogador. Ficou com 10. E no segundo tempo, aí foi o único gol da partida... Perdão, o primeiro gol da partida. Aí uma sequência, você vê que todos os gols aconteceram no segundo tempo. Acho que foi o primeiro no primeiro tempo, né? O resto tudo no segundo tempo. É, acabou 1 a 0. O primeiro tempo acabou 1 a 0. Depois eles fizeram 5 gols, mas aí quando fizeram esses 5 gols, pegaram o Botafogo com 10 jogadores e depois com 9. Teve mais uma expulsão. Acabaram com 9 jogadores. De qualquer forma, um golaço, você vê. O Botafogo disse adeus e o Mogi Mirim segue agora a briga com o Santos, né? Bom, o Mogi, que é o próximo adversário do Santos, está fazendo aí uma grande campanha. O São Paulo, que ontem jogou com uma camisa, para não dizer... Para homenagem aos bombeiros do Brasil. Uma camisa de gosto discutível, para não dizer coisa pior, né? Nas redes sociais há uma bronca tremenda aí com essa camisa do São Paulo, né? Porque não aparece o patrocinador. Não aparece o nome. Aparece pouco o número. Então é uma camisa fantoche. Acho que os próprios São Paulo... Eu estava comentando com o pessoal aqui da produção, com o Marcelo, o pessoal aqui da produção, a impressão é a seguinte, parece que eles tingiram a camisa e não deu certo o tingimento. Ela enfiou dentro da lata, tirou e ficou uma coisa realmente feia, muito feia. Eu não sou especialista em designer, mas eu confesso que ela está muito feia. Eu também não. Bom, 1x0 também com uma dificuldade incrível para o São Paulo. Acabou com um gol contra, né, do Venabolense. Com contra do Jailson, de cabeça, uma jogada do Oswaldo. Oswaldo, você pode ver a jogada aí. Ele vai receber o Oswaldo, o lateral fica, ele vai passar... Olha, já passou, já passou. Aí ele vai centrar e o Jailson, o zagueiro do Botafogo, mete a bola para dentro das suas próprias malhas. Olha lá, o Oswaldo passa, o zagueiro já ficou. E aí, sem querer, ele deu azar também, né? Cabechou contra as próprias redes. Foi o único gol da partida. Bom, só para encerrar o assunto da camisa, independente de gosto, né? Até porque a torcida do São Paulo que tem que ir, né? Já foram vendidas mais de 25 mil camisas em 24 horas. É, estava em 22 mil poucas camisas no final da semana. Acredito que tenha realmente chegado... Camisa que não volta mais, né? O São Paulo não usa mais essa camisa para jogos, né? Para jogar. Não, não. Esse uniforme que foi testado, o Conselho Deliberativo do São Paulo autorizou. E eles colocaram vermelho, assim como autorizou o Conselho do Santos. O Santos vai colocar o amarelo agora. Ah, usou aquela azul e agora vão lançar o amarelo. Não sei se é amarelo chumbo, amarelo ouro, amarelo. Vai ser amarelo. Bom, eu particularmente não gosto nem da azul. Mas, bom, para finalizar o Mogi em casa, parada dura, né, Amanda? Não sei se é em casa. Eu vou dar a notícia aqui em primeira mão para os amigos do Caderno Regional. E fica uma notícia meio oficiosa. O jogo pode sair de domingo em Mogi e vir para sábado à tarde no Pacaembu. Ah, ouviu alguma coisa da minha receita. Porque o Mogi, Nino, ele precisa de dinheiro. Quantas pessoas caberiam em Mogi em Mirim? 17 mil pessoas, no máximo 16, se tanto. E no Pacaembu a gente pode meter quase 40 mil pessoas por um preço maior. O mando é do Mogi. O mando é do Mogi. Portanto, a renda e o público é do Mogi. Mas eles querem maior quantidade de público porque eles aferem maior quantidade de dinheiro. Uma equipe média como a equipe do Mogi tem necessidades financeiras. É óbvio que a transferência seja perfeitamente feita. Ah, mando, só a nossa produção correu lá para verificar. Parece que a federação já publicou no site confirmando sábado 6 e meia esse jogo. Ah, então já está confirmado para sábado, onde eu falei à tarde, por favor. Em Mogi. É a produção. Em Mogi ou em São Paulo? 18 e 30, em São Paulo. Pacaembu. Não, pela federação que eles estão informando, está confirmando o jogo 6 e meia em Mogi. Ainda em Mogi. Ainda em Mogi. Então o pedido ainda não foi homologado. O Santos fez, parece que o próprio Mogi fez o pedido. Havia um comentário a respeito disso, mas por enquanto não há confirmação. A sua informação é correta. Sábado, às 18 e 30, em Mogi. Havendo um percentual de possibilidade de ser trazido para São Paulo. Até porque está para perder patrocinador lá, já estão falando em acabar com o time. O Rivaldo está se desentendendo lá com o pessoal de Mogi. Parece que o time vai acabar, né? Exatamente. Lamentavelmente. Amando, obrigado mais uma vez, viu, pela participação e uma boa noite para você. E a Unisanta terminou o troféu Maria Lenk de Natação como a quarta melhor equipe do Brasil na classificação geral e no masculino. Os 26 atletas da universidade conquistaram 880 pontos e 10 medalhas. Entre os 38 clubes inscritos, o primeiro lugar ficou com o Minas Tênis Clube, o segundo com o Esporte Clube Pinheiros e o terceiro com o Corinthians. E uma modalidade de ginástica promete melhor condicionamento físico e mais qualidade de vida a partir de movimentos do dia a dia. O treinamento funcional atrai cada vez mais praticantes. Pular, rolar, levantar peso. Tudo isso faz parte de uma atividade física que tem se tornado febre. É o treinamento funcional. A modalidade trabalha a força muscular, flexibilidade, equilíbrio e melhora o sistema cardiorrespiratório. Segundo os professores, é mais completa que a musculação. A gente passa de um padrão normal de atividade física que seria feito na sala de musculação. Não que na sala de musculação não seja intenso, só que lá eles utilizam movimentos monoarticulares. Eles isolam a musculatura. Aqui a gente trabalha a sinergia entre movimentos. A gente utiliza de quanto deseja se trabalhar mais músculos do que normalmente se trabalhar dentro de uma sala de musculação. O treino funcional é praticado em academias específicas. Para isso, não são usados aqueles aparelhos que trabalham o músculo por vez e os pesos comuns nas academias. No lugar deles, entram os equipamentos em que a força do próprio corpo é utilizada, como elásticos, barras, bolas e rolamentos. A gente nasceu com algumas capacidades de um homem primitivo e a gente precisa explorar ela. Porque com o tempo, com os advêncios da modernidade, a gente vai parando de realizar essas atividades que são cotidianas de um homem primitivo, que precisa buscar o alimento, que precisa de repente se esconder. Então a gente utiliza um padrão de movimento humano que é fundamental nosso e a gente desenvolve ele. E quem procura a modalidade não busca apenas a estética, mas também qualidade de vida. Me motivei, até na alimentação melhorou e o ânimo para você vir treinar devido à diversidade que tem. Então cada dia é um treino. Geralmente são pessoas que já vêm de outra atividade física, não só atleta como era um tempo atrás. Mas quem é sedentário pode estar começando? Pode. Tudo no seu limite, cada um fazendo o seu limite e sempre acompanhado de um profissional que entenda, que sabe como está sendo a postura, senão o resultado não vai ser o mesmo. Um dos praticantes é o Fernando. Ele entrou há dois anos e desde então não abandona o treino. Faz cinco aulas por semana. Ele prepara a gente para qualquer atividade que a gente tenha no nosso dia a dia. Se a gente tiver que puxar alguma coisa, empurrar, levantar um peso. Eu acho que esse é o intuito do funcional. Não tem como parar porque é só benefício, é só ganho. Eu estou ganhando peso, estou ficando mais forte, estou surfando melhor, tenho mais alongamento. Está sendo bom mesmo. Tainá também treina o funcional. Ela conta que a atividade mudou a rotina e melhorou a qualidade de vida. Eu sou muito agitada e isso fez com que eu ficasse mais calma. O corpo mudou bastante porque sempre tive dificuldade para crescer os músculos. E com esse exercício eu aprendi, acabei ganhando bastante. E eu estou aproveitando a cada momento. Está sendo muito legal, uma coisa bem diferente. A cegueira, apaixonados por fuscas, tiveram um domingo diferente em São Vicente. Os detalhes depois do intervalo, nós voltamos já. A partir de hoje, o túnel da Vila Zilda em Guarujá vai ser interditado para a reforma. A interdição vai até o dia 29 de maio, sempre de segunda a quinta-feira, das nove da noite às cinco da manhã. Como rota alternativa no sentido bairro-praia, o motorista deve seguir sentido Cônigo Domênico Rangoni. Para quem se dirige no sentido praia-bairro, o caminho deve ser feito pela avenida Emílio Carlos até a avenida Montenegro. Apaixonados por fuscas puderam ver de perto verdadeiras raridades neste fim de semana. O evento reuniu mais de 80 veículos pela primeira vez em São Vicente. A praia do Gonzaguinha se transformou em um enorme estacionamento de fuscas. Cada um mais curioso do que o outro, o encontro reuniu cerca de 80 veículos. Geralmente era feito em outras cidades da Baixada Santista, mas agora chegou a São Vicente. Tinha em Santos, tem no Casqueiro, tem no Guarujá e aqui em São Vicente não tinha. Então eu achei legal trazer isso aqui para a nossa cidade aqui, que é uma cidade que eu gosto muito, eu moro aqui, sou um cidadão vicentino. Um dos fuscas mais antigos é este, de 62. Marcelo cuida com carinho do carro há 12 anos. Tem 82% de originalidade, volante, rádio e até o bagageiro da época. E por que será que fusca inspira tanta paixão? Esse já é meu há 12 anos, a gente tem que gostar bastante, porque, como eu posso falar para você, eu tenho carros até bem mais confortáveis, eu tenho carros bem mais confortáveis, porém esse aí eu não vendo de jeito nenhum. Tenho um filho de 3 anos, já dei o carro para ele, já falei para minha esposa, meu, o carro é dele, não vendo o carro de jeito nenhum. É isso, é gosto. Tem que gostar, paixão, gostar bastante. Um outro fusca que chamou a atenção no encontro foi este aqui, é de 69. Tem bancos de couro, perfeitos, volante de marfim, vidros de trás basculantes, pneus faixa branca e motor 1300. Feitos a partir do segundo semestre de 67, quase 100% original. Você está revivendo o passado com esses fuscas aí, muito bom, eu já tive um também, então estou, é recordar, né, então foi muito bacana, está acontecendo muito bacana. O próximo encontro de carros antigos vai ser em Bertioga, no dia 19 de maio, na entrada da cidade. Mais uma oportunidade para os apaixonados por carros apreciarem essas raridades. É bom conhecer os carros antigos, né, que geralmente não vê muito na rua, então está legal, tem que ser muito bom, né. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal, você continua bem informado, tenham todos um excelente início de semana, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho